E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Banzas. Esse é o primeiro capítulo da série O Segredo do Rancho Skinwalker. Antes que me esqueça, esses dias algumas pessoas vieram me procurar perguntando como poderiam me ajudar a lançar mais vídeos. E apareceu uma novidade que vai me ajudar bastante. A área para membros do canal Banzas agora foi liberada no YouTube. Então, se você quer me ajudar, já pode clicar em ser membro e no primeiro nível de ajuda com apenas R$ 1,99 por mês, você já pode me ajudar. Se tivermos uma força legal de vocês, aí eu poderia pagar para um editor me ajudar a produzir os vídeos. Para vocês terem uma ideia, eu acabo demorando quase duas semanas, porque tenho que traduzir, escrever os resumos, editar a voz e editar os vídeos. Quem sabe assim, nós não conseguimos terminar os vídeos de Oak Island bem mais rápido. O primeiro episódio da saga começa. Está ocorrendo uma reunião da equipe responsável pela pesquisa do Rancho Skinwalker. Travis Taylor foi convidado para essa reunião e ele é apresentado numa sala com muitas pessoas. Dr. Travis Taylor é um cientista e físico que possui mais de 25 anos de experiência na indústria aeroespacial e de defesa que trabalha com a NASA. Ele é formado em engenharia elétrica, engenharia aeroespacial, astronomia, física e ciências óticas. Não demora muito e pela porta entra Brandon Fugel, o novo proprietário do Rancho Skinwalker. Entre as pessoas que estão na reunião estão Eric Bard, que é o principal investigador. Dr. Sigala, o cientista. Tom Whitterton, o superintendente do rancho. Jim Morris, o gerente do rancho. E Brian Arnold, também conhecido como o Dragão, que é o chefe da segurança. Brandon Fugel começa a reunião agradecendo por todos terem vindo e diz que esse é o projeto mais exclusivo do gênero, porque eles verificam e documentam alguns dos eventos mais perturbadores e inexplicáveis das últimas décadas, se não centenas de anos, ocorreram nessa propriedade. Só para explicar, Brandon Fugel é o presidente e proprietário da maior empresa imobiliária de Utah. Ele também é investigador e cofundador de outras empresas que envolvem tecnologia. Ele realmente acredita que o Rancho Skinwalker é um lugar onde algumas perguntas sobre o sobrenatural possam ser respondidas. Então, Brandon mostra uma visão aérea mostrando os 2 mil quilômetros quadrados que estão no centro da bacia de Uenta. Esse nome foi dado às terras por conta da tribo Yute. Nesse momento, Travis pergunta por que o Rancho é chamado de Rancho Skinwalker. Brandon explica que os nativos contavam sobre entidades que mudavam de forma chamadas Skinwalkers, que assumiam a forma de uma grande criatura de lobo, entre várias outras formas. O povo nativo americano, por gerações, se referiu a essa propriedade como estando no caminho desse Skinwalker, e eles chamaram a montanha que se estende na propriedade como Kumi Skinwalker. Já em 1911, reportagens de jornais apresentavam estranhos ruídos na bacia e os proprietários começavam a ver fenômenos inexplicáveis. Em 1979, houveram muitos avistamentos jovens sendo documentados nessa bacia. Em 1992, a família Sherman adquire o imóvel, e essa mesma família foi testemunha de alguns dos eventos mais perturbadores já registrados. Mutilação de gado, que ocorriam na luz do dia, de secções cirurgicamente precisas desse gado. O gado tiveram seu sangue drenado e não havia sangue encontrado debaixo deles. Até 25% do rebanho naquela época foi perdido. Em 1996, os relatórios da família Sherman levaram o bilionário Robert Bigelow a adquirir a propriedade e iniciar um estudo científico sem precedentes. Bigelow entrou com sua equipe a NEEDS, Instituto Nacional de Ciências das Descobertas, que faz a transição para estudos espaciais avançados a aeroespaciais de Bigelow, que foi financiada pelo governo dos Estados Unidos e mantido altamente confidencial. Muitos dos profissionais que trabalhavam nesse rancho, até hoje, recusam-se a pôr os pés novamente no rancho. Nesse momento, ao ouvir isso, Travis solta um UAU! Brandon continua e diz que recentemente, em 2016, o rancho Skinwalker foi comprado por ele, e depois ele montou sua equipe de investigações, que tinha a ideia de utilizar tecnologia criada pelo Eric Brad, o principal investigador, para monitoramento dos eventos que ocorrem no rancho. Uma das primeiras coisas que eles capturaram foi uma seção de 152 metros da montanha, que ficou totalmente iluminada, e eles viram vários exemplos de pilares de luz que pareciam acima da montanha. Outra coisa interessante foi um objeto luminoso brilhante, que apareceu no céu e desapareceu atrás das montanhas, e viajou a uma velocidade que não era consistente com uma típica aeronave. Além disso, na época, não haviam dados históricos de voos. Após Brandon contar tudo isso, Travis questiona o que tudo aquilo tem a ver com ele, e o porquê dele ter sido convidado para essa conversa. Eles respondem que ele, como um pesquisador, poderia trazer mais protocolos rigorosos de pesquisa, e dizem que, quando trazem gente nova no rancho, o rancho se comporta de maneira diferente do usual. Travis faz uma cara de sacana e diz, Como assim? Isso é só um lugar. Brandon diz que, gostaria de levá-lo voando até a propriedade no dia seguinte, para que ele possa ver o rancho. Travis então fica animado. Travis começa a chegar no rancho. Sua primeira impressão é de que eles estavam no meio do nada. O que fica na cabeça dele é a frase, Mas, e se for verdade? E se alguma dessas coisas forem verdade? Eles então descem do helicóptero, e já são recebidos pela equipe, e vão para o centro de comando. Eric mostra a sala de controle. Eric é o principal investigador do rancho Skinwalker, desde 2016. Seu primeiro papel foi com a prioridade de observação, procurando por principalmente fenômenos e evidências reais de que há algo ali. A ideia de construir uma sala de controle nasceu da necessidade de observar o que está acontecendo a qualquer hora. A sala possui ativos de vigilância que permitem ver, em várias direções, toda a propriedade. Possuem também câmeras de imagem termográficas, equipamentos de visão noturna, entre vários outros dados que são coletados. Também possui um receptor aviônico, que recebe os sinais emitidos pelas aeronaves, identificando-as pelo seu número de causa. O objetivo do receptor de aviônica é de ajudar a discernir entre coisas de aeronaves ou de origem desconhecida. Eles saem da sala e vão dar uma volta para mostrar os arredores, e vão em direção às montanhas. No caminho, eles param para mostrar uma área para o Travis. Eles dizem que ali era um local onde a família Sherman cuidava de gado. Tudo o que foi pesquisado em relação à família Sherman levou a equipe a acreditar que eles foram submetidos a uma quantidade tão intensa de atividades estranhas que eles acabaram experienciando, desde avistamento de ovnis até inúmeras mutilações de gado. Eles viam entidades que pareciam para eles. Eles acabaram ficando aterrorizados e resolveram vender a propriedade. É contado para o Travis de que existe uma história em que um lobo muito grande veio das planícies, e um grupo de bezerro estava no curral bem ali. O lobo enfiou a cabeça e começou a puxar um dos bezerros para fora da cerca. O pai da família Sherman vendo isso, pegou sua arma e começou a disparar contra aquilo. Porém, os tiros não pareciam surtir efeito. Então ele voltou com uma arma maior, e só assim o lobo deixou o bezerro. A história diz que esse animal era forte o suficiente para suportar 6 tiros de .357, e alguns tiros de um rifle .30. Então eles perseguiram aquilo, e quando chegaram na parte do rancho onde o rio corta a propriedade, eles podiam ver rastros descendo pela lama e começando a subir do lado da margem do outro lado, e então desaparecendo do nada, como se a coisa tivesse acabado de vaporizar. Travis escuta a história e lembra que o Skinwalker era algo que poderia se transformar teoricamente em um lobo. Ele diz isso e, sem ligar muito para a história, diz para continuarem para as montanhas. Então, um belo dia, eu chegando por volta das 4h30, 20h para 5h, eu encontrei esse rapaz. Ele estava, aparentemente, eu achei que ele estava dormindo em cima dos papelões, mas ele estava desmaiado. E aí, obviamente, eu chamei a segurança, tudo, prestaram os primeiros socorros, levaram ele para o pronto-socorro, porque até então ele estava com uma aparência que tivesse tido um tipo um infarto. E ele foi para o hospital. Aí, passadas algumas horas, ele acordou lá no hospital e viram que ele não tinha tido um infarto nada, ele tinha desmaiado, na verdade. Na verdade, ele desmaiou de medo. O que aconteceu? Qual foi o relato dele? Esse setor onde ele trabalha, como ele fica fora da fábrica, ele fica numa área que, atrás desse setor dele, ele aí é uma área, é um descampado muito grande, muito enorme. E ele falou, ele contou, de madrugada, que ele estava trabalhando, estava prensando os papelões, ele viu um cachorro, um cachorro enorme. Então, ele achou que fosse um cachorro. O que ele achou estranho é que esse cachorro, segundo ele, é como se fosse um cachorro que tivesse sarna, porque ele não tinha pelo, e tinha uns pelos muito grandes, ele falou, que parecia espinho de longe, vendo, e os olhos vermelhos, bem vermelhos. E ele falou que quando ele foi espantar o cachorro, né, porque como a gente trabalha nessa fábrica de alimentos, não pode entrar animal lá, né, ele, o cachorro, né, segundo ele, simplesmente levantou, se levantou, ele estava de quatro, se levantou e começou a andar, e veio na direção dele, andando como se fosse um homem, um ser humano. Então, nessa hora, ele desmaiou. Nessa hora, ele desmaiou, urinou até, nas calças. Até então, por isso que acharam que ele tinha tido um infarto. E foi isso. Essa é a história dele. Aí vem a outra parte da história, que eu quero falar pra vocês. Passado uma semana, mais ou menos, é claro que, lógico, que ninguém acreditou muito nele, né. Ok, ele viu um cachorro, levou um susto e tal, e beleza, passou. Passado mais ou menos uma semana, eu conversando com o segurança da fábrica, entrei mais cedo de novo, o segurança veio perguntar pra mim o que aconteceu com esse nosso colaborador. E eu peguei e falei, ele falou, ó, então eu vou contar uma história pra você. O que aconteceu nesse dia, só que eu não achei que ele tinha desmaiado lá, né, o rapaz, né. E ele conta que ele foi fazer a Honda, bem atrás desse setor, desse CRR aí, esse segurança, e quando eles fazem Honda, eles não usam, eles não vão armado, né. É só uma pequena lanterna e pronto. Ele falou que viu, ele viu um cachorro grande, enorme, passando por ele. Isso era por volta de uma meia-noite, uma hora da manhã, ele falou. Só que o cachorro, em vez de passar por ele e ir sentido pro mato, ele passou por ele e foi sentido pra fábrica. E ele achou estranho, que era um cachorro muito grande, cachorro bem diferente, mas como ele tava escuro, ele não viu direito, ele só viu que o cachorro tava indo pro lado, lá da portaria. Ele usava um rádio, ele pegou o rádio e chamou o outro segurança, lá da portaria. O segurança falou que ia tentar espantar esse cachorro, né, e por surpresa dele, ele já não viu mais o cachorro, o cachorro foi sentido portaria, por surpresa dele, ele ouviu um, ouviu o tiro, que aí é onde o guarda na portaria ele ficava armado. Ele achou estranho, ouviu um tiro, pegou o rádio e chamou o segurança de novo. Falou, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, rapaz, você falou que tava vindo o cachorro pra cá, mas isso aqui não é cachorro, cara. Isso aqui é uma coisa estranha, porque a hora que ele chegou perto de mim, que eu espantei, ele levantou e saiu correndo, ele tá indo pro teu lado. E esse segurança viu que passou um vulto do lado dele como se fosse um homem, né, e ele foi quietinho, ele deixou a lanterna apagada e ele foi quietinho, seguindo esse vulto até a beira lá da cerca, pra ver o que que ia acontecer. E ele foi chegando, mais próximo, e o vulto e esse suposto homem que ele achou que fosse, tava, tipo, correndo, mas não muito rápido, mas ele foi, ele foi atrás. Quando chegou próximo, próxima cerca, ele passou pela cerca, como qualquer ser humano passaria, agachando, usando as mãos, né. Só que aí foi a hora que ele pegou a lanterna e jogou o fecho de luz, né, o facho de luz nesse vulto, ele viu que era o mesmo cachorro. E aí ele começou a andar de quatro, outra vez, e foi correndo pro meio do mato. Essa é a história. Aí depois ele ficou sabendo que o rapaz lá do CRR viu e desmaiou. Bem, gente, essa história, assim, algumas pessoas viram, eu não vi, tá, eu tô contando a história pra vocês que eu vi o rapaz desmaiado, conversei com esse rapaz, esse rapaz, ele até pouco tempo atrás trabalhava ainda aqui, se aposentou, ele ainda está aqui em Caçapava, eu posso até qualquer dia desse tentar achá-lo aí, e pegar algum depoimento mais detalhado dele, porque na época ele não quis falar, né, na verdade, eu acho que ele ficou muito assustado, achando que ninguém ia acreditar dele, zombar dele, como zombaram, e ninguém deu muita bola. E esse segurança falou a mesma coisa, ele falou, ó, se eu contar o que eu vi, ninguém vai acreditar que eu vi um vulto, que na verdade não era um vulto, era um cachorro. Então, por isso que a gente brinca, que muita gente fala que ele viu um lobisomem, e outros, aí agora a gente conversando, porque isso foi mais de 20 anos atrás, agora a gente vendo os relatos aí, do podcast e tal, a gente vê que é bem parecido com o chupa-cabra, né, que o pessoal comenta, né. Enfim, se era homem ou se era cachorro, o que que era, era uma coisa muito estranha, bem diferente daquilo, nenhum cachorro anda ereto, né, e passa por uma cerca usando as patas, dizendo assim, pra levantar a cerca, né, e no mínimo é uma coisa muito estranha. Valeu, rapaziada, um abraço aí pra vocês aí, continue olhando para as estrelas. Chegando próximo ao cume da montanha, Travis pergunta se alguém da equipe realmente já tinha visto a coisa metamorfa, que anda pelas cordilírias. Eles dizem que não, mas que conhece alguém que tenha visto, Jim Morris. Ele então dá uma olhada com um cara de desdém. Em meados de 1800 a 1860, os Yutes e os Navarros se cruzaram. Então, infelizmente, os Yutes estavam utilizando os Navarros como escravos. Então, os Yutes e os Navarros entraram em uma grande briga, e por conta disso, os Navarros amaldiçoaram as terras, que agora é o caminho do Skinwalker, esse espírito de mudança de formas. Jim Morris conta que havia uma noite em que ele estava vasculhando o chão, e ele acabou vendo dois olhos vermelhos na escuridão. Esses olhos olharam para ele e depois saíram. Mesmo com o seu histórico de segurança como um policial militar, ele prometeu que nunca mais ficaria nas terras sozinho no escuro. Eles chegam no cume da montanha, que é o mesmo lugar aonde em uma das filmagens noturnas aparecia a imagem da montanha pulsando. Travis resolve checar sua bússola para ver se ela está com o comportamento normal. E na verdade, parece ok. Travis então pede para que Eric cheque o seu medidor Trifield. Esses medidores são dispositivos de medição de campo elétrico estático, campo magnético e frequência de rádio e micro-ondas, que são campos eletromagnéticos dinâmicos. O medidor parecia estar doido. O interessante é que o medidor captou uma quantidade de energia que estava alta o suficiente para chegar em níveis que poderiam ser nocivos para os humanos. A direção do sinal também ficava mudando o tempo inteiro. Travis resolve subir as montanhas para verificar como o medidor responde em uma altitude maior. O Rancho Skinwalker fica no meio do nada, aonde não seria possível visualizar uma única torre de celular. Eles mal conseguem utilizar seus próprios celulares, e também não havia roteadores de Wi-Fi. Então da onde vem esses sinais? Chegando no topo da montanha, o que eles encontram foi ainda mais radiação eletromagnética. Mas, uma radiação magnética forte no meio do nada? Isso deveria estar lá? E ainda continuam mudando de direção? Sinais assim simplesmente não existem na natureza. Travis diz que não faz nem uma hora direito que ele está ali, e já estão acontecendo coisas estranhas que ele não consegue até o momento explicar. Eles voltam para o centro de comando, e ficam conversando sobre as estranhas medidas que acabaram de realizar. Travis diz que gostaria de ter 50 medidores Trifield, e colocá-los em locais ao redor do rancho, na colina onde, a propósito, eles acabaram de medir as coisas malucas, e gravar os sinais em tempo real. Além disso, ele gostaria de uma varredura completa do espectro de radiação por todo o rancho. Thomas Witterton diz que isso lembra ele sobre os testes que estavam fazendo de bomba atômica em Nevada. A bacia de Wintah era, na verdade, um ponto de encontro para ventos. Algumas das maiores concentrações medidas de radiações ficavam a apenas 48 quilômetros ao norte dali. O projeto Manhattan, de 1945 ao início dos anos 50, ocorreu a algumas centenas de quilômetros de distância dali. Precipitação nuclear foi lançada no céu, ou seja, sujeira radioativa, partículas de poeira que voaram com as correntes de ar, e muitas dessas poeiras trouxeram essa radiação sobre a bacia de Wintah, onde fica o rancho Skinwalker. É altamente provável que a precipitação radioativa tenha caído no rancho, e algumas ainda devem estar lá até hoje. Travis diz que seria possível que a exposição e a precipitação radioativa possa ter causado estranhos sintomas nas pessoas, talvez alucinações, o que levava elas a verem coisas, ouvir coisas, e talvez até fazer coisas que pareciam ser anormais. Travis continua e diz sobre a necessidade de testar para ver se encontram coisas radioativas no rancho, e diz que devem cavar pelo rancho. Nesse momento, Brian olha com uma cara de espanto, e enquanto Travis continua falando sobre os experimentos de cavar, o corpo parece estar estranhamente desconfortável. Brian começa a falar e diz que quando alguém começa a mexer na terra, coisas estranhas começam a acontecer, e que isso é um gatilho, e que não se deve cavar. Travis faz uma cara de estar super duvidando disso, e eles basicamente ficam discutindo, até que perguntam para o Travis, quem que teria a coragem de ir lá cavar. O único que saberia de fato o risco disso tudo, seria o Thomas Whittenton. Thomas achava ridículo a ideia de que não poderia cavar naquelas terras. Então, um dia ele decidiu fazer algumas escavações. Três dias depois, ele notou que tinha um inchaço parecido com um ovo, atrás de sua cabeça. Ele acabou na emergência, o couro cabeludo se separou do crânio, e ele sentia uma dor insuportável. Os médicos disseram que não tinham ideia do que tinha causado aquilo, não sabiam como poderiam remediar também. Basicamente, eles disseram que o que havia acontecido com ele, era clinicamente impossível, e isso acabou causando uma lesão grave, que até hoje ainda tem alguns efeitos colaterais. Eles ficam ali discutindo um pouco, e resolvem ligar para o Brandon, para contar sobre as medidas, e falar sobre as escavações. Brandon então atende, e eles o atualizam sobre as estranhas medidas do Trifield, e contam que os próximos passos que Travis quer fazer, são as medidas, a varredura, e as escavações. Nesse momento, Brandon faz uma cara séria, e diz que não tem certeza, se isso está confortável para ele. Travis então pergunta, qual a parte que ele não está confortável? Brandon fala que é a parte da escavação. Brandon fala para Travis, que existem alguns perigos, que ele não está a par. Brandon então pergunta para o Eric, se ele está com aquela coisa, para poder falar. Eric responde, que estava aguardando, para o momento certo. Travis não fica muito feliz, ao saber que eles não mostraram tudo para ele. Brandon diz que isso não deve ser considerado, levianamente, e é por isso que eles mantêm o material, trancado a chaves. E ele acredita que Travis, irá entender em breve o porquê. Esse é o assunto do mais alto nível, de seriedade e sensibilidade. Brandon então diz para Eric, ir buscar o Casey, e diz que infelizmente, ele precisa desligar. Eric vai buscar o artefato, e diz que o que ele vai mostrar, pode oferecer uma explicação, para algumas das coisas estranhas, que eles têm visto na propriedade. Ele então abre o case, todos se levantam para olhar mais próximo, e... E aí E aí E aí E aí E aí